Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos, acho que vocês já sabem. Feliz ano novo pra quem é de ano novo, feliz natal pra quem é de natal e pra quem não comemora nem os dois como eu, então tá de boa, né? Vamos direto pro vídeo que aí eu acho que eu já vou colar um pouco mais ou menos nos dois assuntos que eu tinha falado antes. Então aí eu acho que a gente consegue encerrar um assunto, o grande assunto, né? Que a gente tem falado meio que de história da cenografia junto com a do teatro e como que eles se desenvolveram. Aí tem alguns estilos aí que eu queria passar na conversa, mas não necessariamente pra falar sobre os estilos, mas que eles foram importantes pra conseguir com que chegássemos nesse avanço um pouco mais recente que a gente tem. O próprio teatro convencional, né? Que é o que a gente tem falado durante bastante tempo. O teatro Valdiville, ou cinema Valdiville, né? Que é muito, muito parecido não, né? É mais ou menos o que acontece no vídeo, pra quem viu o vídeo sobre filme Babilônia, né? Aquilo era o estilo de cinema Valdiville, né? Que eram muitos filmes sendo gravados ao mesmo tempo. Assiste lá o vídeo, você vai entender. E o teatro itinerante, né? Que ele não é fixo em um lugar só, mas normalmente era muito parecido com o circo, né? Onde você tinha, às vezes eles ficavam dois dias em um lugar e já iam com toda a estrutura, né? Carroceria, montando estruturas em espaços e áreas abertas dentro, em praças de cidade, seja lá onde for, e aí arrecadando dinheiro das pessoas que estavam vendo. Esses dois, né? São meio que o princípio ali, né? Acho que de uma forma bem, digamos, honesta, né? Bem simplista de como que o investimento privado e pouco, né? Você vai criando um material ou recurso pra poder fazer uma peça de teatro ou um filme, né? De forma privada. Esse investimento, ele surge muito como que a gente pode falar... Vimos lá no vídeo falando sobre o surgimento da ópera e como que eles foram feitos, né? Que no período ali, no final da Idade Média, as óperas, elas são... As óperas, teatros no geral, são financiadas por monarcas e mecenas, né? E o mecenas já é mais ou menos o nosso primeiro investidor privado ali. E aí com, né? Logo após isso, né? Com a virada política, o meio que o final das são essas grandes monarquias, né? Principalmente italiana, francês, alemã, que são onde tem os principais surgimentos de produções. Com essa virada política, as produções começam a ter uma importância muito mais como fonte de lucro, né? Então, a gente começa a ter investimentos privados, que normalmente essas pessoas que investiam, né? Às vezes eram muitas pessoas que investiam na mesma produção e que tinham interesse de ter um lucro com aquilo, mas que, com certeza, né? Aquilo não era o investimento principal dela, né? Ela tinha muitos outros investimentos e dava pra investir um pouquinho ali em outras coisas que pudesse dar um lucro diferente pra eles, né? Diversificação de investimentos, digamos. E aí que podia dar essa liberdade pra esses investidores de investir em artistas, produções de arte. E o que cola bem é isso que eu tô falando com o vídeo do Rei Leão que eu fiz, né? Onde ali a gente fala sobre alguns investidores e essa parte de investidores é uma história à parte em qualquer produção que você for pensar, não só no Rei Leão, mas como outras produções da Broadway Cinema, você sempre vai ver lá o executivo ou o investidor. Eles são a mesma pessoa, né? A diferença é que o executivo, ele tá muito mais ligado à produção de cinema, porque geralmente tem uma empresa pra trás, sei lá, Universal Studios, aí tem os executivos da Universal Studios que resolvem investir naquele filme e aí eles estão diretamente ligados com ele. Então, tipo, são cadeias, né? Onde o lucro, né? O foco final da produção todo, não dá pra falar que é todo, né? Visando o lucro, mas visando o lucro e premiações, né? Que é isso que, querendo ou não, importa. A gente fala, finge que não, que o que importa é só a criação de conteúdo e de arte, mas no final das contas, quando a gente tá falando de investimento, o que importa é que ele vai trazer algum tipo de retorno, que seja prestígio, dinheiro, fama, algum deles. Ela pode comprar direitos autorais, comprar produções, ter a sua própria empresa, ter uma sua própria produtora e aí ela investindo. A Rizzi Wittespont passa bastante por isso, né? Ela tem uma própria produtora e ela, até um caso à parte, acho que já dá até pra gente falar em algum outro momento, onde ela tem um clube de livro, onde ela compra o direito do livro, ela faz o marketing do livro, né? Tipo, ela compra muito barato o direito, faz o marketing do livro, ajuda a pessoa que, né, escreveu, a pessoa vende mais do livro dela e aí se o livro der um bom retorno nesse clube do livro que ela tem, que ela divulga, né? Se o livro tiver um bom retorno, ela resolve produzir uma série ou produzir um filme pela própria produtora dela, com os direitos que é tudo dela, e aí vende pra algum lugar e aí a gente tem aí grandes séries, filmes. Mas aí o que eu acho interessante falar pra vocês, que isso meio que ali com o fim das grandes monarquias, início de 1900, né, final de 1800, com o encerramento, né, o final de muitas monarquias, grande investimento ali com o Valdeville, início de 1900, visão de investimento dessas produções com um fim lucrativo, né? Se der um nicho de investimento, mas assim, é um risco, né, a pessoa, ela pode investir, pode dar certo, como pode não dar certo, e os investimentos acabam sendo como acontecem, e hoje aconteceram muitos anos atrás, né, quando você começa a investir e existe o risco de se perder dinheiro, o que as pessoas fazem é fazer investimentos em nichos ou gêneros, em feitos criativos que ficavam em alta durante aquele momento. E às vezes até, não só nisso, né, no cinema a gente tem até histórias contadas dentro de lugares específicos, em locações específicas, você fazendo investimento em estereótipos de artistas ou de personagens que são trazidos e que agradam um pouco mais os espectadores, e esse estereótipo é cansado ao máximo que se pode para ter algum retorno. E aí a gente tem, por exemplo, as bombshells, a fase latinos nos Estados Unidos, no cinema, o nicho, querendo ou não, mulheres fortes que foram usados um tempinho atrás, e agora parece que já não se investe tanto mais, às vezes não, né, a gente sabe que é muito mais dentro do discurso, e aí o discurso funciona, e aí existe o investimento para que aquele discurso se mantém, e aí a gente vê que o negócio começa a perder e o discurso some, né, a gente vê filmes de super-herói e tantas outras, né, acredito que na cabeça de vocês devem ter aparecido zilhões de pessoas que surgiram dentro dessas qualificações, né, dessas descrições, tanto de filmes, quanto de pessoas, quanto de séries, a gente vê nichos crescentes de tempos e tempos e sempre funciona, né, durante um tempo até a exaustão, e aí surge outro, e é exaurido até, não poder mais, e aí surge em outros, e isso não só no cinema, mas cinema, música, teatro, e esses, e essas, né, essa exaustão de utilização desses signos, né, são muito por conta de, é, o investimento é privado, eles não querem perder dinheiro, ou têm medo de perder dinheiro, e é apostado no que você, que eles sabem que vai dar algum tipo de retorno, mesmo que às vezes o retorno já não seja tão grande quanto eles esperavam no começo, a gente pode ver aí pelas indústrias ainda fazendo filme de super-herói, em um momento onde vai fazer uns dois anos aí, que tá caindo muito, e ainda assim eles continuam produzindo, porque ainda dá um retorno bom, e você não tem apostas em coisas diferentes, e aí a aposta em alguma coisa diferente traz pra gente um filme biográfico da bomba, do autor, do criador da bomba atômica, sendo um dos maiores filmes do ano, um filme sobre a Barbie sendo também o maior filme do ano, um filme sobre o Mário que tava estagnado, e já não se ouvia falar em um filme do Mário há 20 anos, sabe, fazendo muito sucesso, mas os investidores em si, o que eles querem é conforto, e eles não têm tanto desprendimento com o fato de poder perder dinheiro, e só pensar nisso faz com que eles ou invistam em coisas que eles sabem que vai dar algum retorno, ou não invistam. Enquanto isso, nos outros lugares do mundo, ali quando começa a se ter uma cultura pop e um início de investimento em massa em produções cinematográficas no mundo e desenvolvimento de tecnologia, tanto no cinema quanto no teatro, a gente tem aqui no Brasil um período onde a gente tá saindo de um colégio modernista, tanto teatral, arte, arquitetura, cinema, e a gente tá saindo desse período modernista e entrando em um período da ditadura, né, onde teve uma grande queda de investimento. O que a gente tem aí são produções que precisam se reinventar. Quando a gente tem muito pouco, a gente precisa fazer muito, né, a gente precisa pensar muito mais pra fazer e conseguir atingir aquilo que a gente precisa. Mas aí eu acho que eu vou dar continuidade desse texto aqui em um outro vídeo porque eu também já tô sem fôlego e eu não tenho muita paciência, mas eu prometo pra vocês que não vai demorar muito pra chegar. Então, é isso. Até mais. Tchau, tchau.